É isso aí galera Fim de pescaria Aí o cara sai de dentro da água Tira a roupa de dentro do carro E trancou o carro com a chave dentro Aí tu vai fazer o que meu irmão? Tu vai fazer o que? No meio do mundo Só tem mato e água Sertão brabo Tu vai chamar um chaveiro? Aí eu chamei o chaveiro Cadê o chaveiro? Tá aqui ó Olha o chaveiro Tá aqui o chaveiro Meu irmão é muito azar viu? Não tem o que fazer não Aí ó, pra poder ir embora E aí ó, a lança do arpão Ainda serve viu Aí galera, não tem o que fazer não É o jeito de quebrar o vidro Eu sei que o vidro menor é o mais caro Mas eu quebrando o menor Eu boto aqui um espalhadrapo Dá pro cara pegar a estrada né Pra ir com o ar ligado, porque se eu quebrar o maior Não tinha como eu botar um espalhadrapo Eu digo, vou quebrar o menor E o pior, o menor é o mais caro que tem viu galera Mas, a lança do arpão Olha, olha Aê, eu não vou passar a noite dentro dos matos Valeu Só um prejuízozinho, mas Vale nada não a minha sorte galera é que eu ando com um kitzinho dentro do carro de primeiro socorro tem tudo, pomada rifocina, espalhadrapo gás, soro eu tenho um kitzinho de primeiro socorro e aí galera, olha olha aí, olha eu coloco aqui um vidro novo para poder ir embora, né olha aí é doido, original, zerado vai ficar top de linha, viu galera esse vidro aí olha aí, olha essa bolsa aqui, olha é o kitzinho de primeiro socorro, tem tudo aí dentro, tem tudo olha aí como está ficando show é doido, é mano, original olha ele aí, olha olha quem está aí olha aí olha aí olha aí olha aí Ae! Ae! Ah! Aaaa! Ah! Ah! Que taí! Aaaa! Ah! Ah! Ele ia! Ah! Ah!